Oi gente, meu nome é Julia Moioli e eu sou vice-coordenadora estadual de relações institucionais dos estudantes pela liberdade em São Paulo. Eu estou aqui na Suíça, no centro da Suíça, numa cidade que se chama Thu, que vocês podem ver. Eu estou aqui para explicar sobre o projeto LiberTrip, um novo projeto que nós estamos realizando no EPL. O que é o LiberTrip e por que ele surgiu? É o seguinte, existem muitas oportunidades pelo mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, na América Latina e em diversos outros lugares, de eventos que são cursos, palestras, grandes seminários e também estágios remunerados e não remunerados relacionados à liberdade e o movimento liberal e libertário. São promovidos por organizações que existem por aí, são fintanks normalmente, e o que é muito desenvolvido nos Estados Unidos, essas organizações, e eles promovem realmente uma série de eventos que muitas pessoas, algumas pessoas do EPL já participaram e têm participado, mas muitas outras a gente percebe que elas não conhecem ou elas não conseguem ter acesso a isso de uma forma prática para que elas consigam ir. Porque são muitas oportunidades ao mesmo tempo, em diversos lugares, em diversos momentos do ano, e você tem que acessar o site deles e seguir uns determinados passos. E você tem que escrever uma carta de recomendação, ésteres, que são redações curtas, você tem todo um processo, você tem que seguir as datas para você tentar ser aprovado nesses estágios, seminários e essas coisas. E às vezes as pessoas se perdem, ou elas nem sequer sabem de todas as oportunidades que elas têm à disposição, ou elas se perdem no processo, ou acabam achando que é muito difícil e acabam não se inscrevendo. E a gente queria reverter isso e organizar todas as oportunidades, dar acesso para todos os membros do Estudantes pela Liberdade, para que eles possam realmente poder participar de tudo isso e levar, ir atrás desse sonho, ou melhor, poder participar de grandes eventos, que seria muito importante, muito legal para a vida deles. E também você ouvir pessoas incríveis falando sobre os temas que nos interessam, e aprender um monte de coisa, ter uma coisa no seu currículo super legal. E também, tanto pela experiência pessoal, mas também para realmente aumentar a presença dos brasileiros em geral, nesses eventos, nessas grandes instituições, para a gente mostrar a força que nós temos na luta pela liberdade econômica e individual no Brasil, para poder trazer essas instituições, fazer isso ter mais valor, mais presença no Brasil. Que nem, por exemplo, a Atlas, a Atlas Network, a organização americana, que ela já vai vir fazer um workshop presencial no Brasil, ou melhor, em São Paulo, se não me engano, em outubro. Então, é muito legal. A organização, eles viram que a gente é realmente muito envolvido nisso, que tem muitas pessoas interessadas, então eles vão vir até o Brasil. E, com certeza, se a gente aumentar a presença do Brasil em todos esses lugares, a gente vai ter muito mais força e ser muito mais reconhecido, e poder realmente lutar e se envolver em todas essas coisas, que realmente é o objetivo do EPL e de nós, do Movimento Liberal Libertário. Então, inicialmente, a gente vai fazer isso, organizar as oportunidades, dar todo o suporte com o processo, para quem tiver perdido, para quem quiser ajuda, a gente vai dar toda a instrução necessária, e, provavelmente, depois o projeto vai se desenvolver mais, a gente pode criar outras coisas, sempre visando isso, ter nós, Liberais Libertários, do EPL, pelo mundo, participando desses eventos, e tendo experiências incríveis, que nem eu estou tendo aqui, neste momento, na Suíça, nesse lugar que está muito bem, nos Alíquios de Liberdade Econômica, e realmente um lugar muito lindo, maravilhoso, onde tudo funciona bem, e um dia a gente pode chegar perto disso, e é isso. Obrigada.